Resumo da novela, A Infância de Romeu e Julieta, de 11 de julho de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. A Infância de Romeu e Julieta, terça-feira 11 de julho de 2023. Helen e Ian se divertem com brincadeiras de imaginação, fato que incomoda Nat. O carrinho de pipoca de baçânio, é roubado enquanto ele dorme. Vera pergunta para Romeu, se a garota que ele gosta, é a Julieta. A bandeira com o brasão do pedalzeira desaparece. Theo esquece a chuteira na casa de Lívia, e Karen pega para Alex danificá-la. Alex rasga a chuteira e joga nas mãos de Romeu. Ao caminhar pelo residencial Verona, Theo nota a chuteira destruída na mão de Romeu. No Monter Mercado, Glaucia cutuca Vera com a atitude mentirosa de Romeu no sec. Desesperado, Bassânio entra no Monter Mercado contando para Pórcia sobre o sumiço do seu carrinho. A gangue pedalzeira acusa Helen, Ian e Nat por furto da bandeira. Na praça central, Mariana e Vera se esbarram e iniciam mais uma discussão. Vera pede para a família Campos ficar longe de Romeu. Mariana rebate Vera, relembrando que Romeu usou um nome falso para conviver no sec. Daniel e Bernardo conversam na rua, enquanto escutam comentários da vizinhança sobre a confusão na praça. Bernardo e Daniel separam a briga das esposas. No armazém, Daniel e Amanda acalmam Mari, assim como Bernardo ajuda Vera no Monter Mercado, aconselhando que o melhor é ela refletir o motivo de Romeu mentir tanto. Vera acha que o marido, a define como péssima mãe. Bassanio comenta com Helen, Ian e Nat que acredita, que o pedalzeira pegou seu carrinho. Surpreendentemente, Helen repara que a bandeira da gangue pedalzeira está em sua mochila. Nat fala para usar o objeto a favor deles. Hélio vai até o escritório de Leandro e pergunta o motivo de ele não deixar Romeu treinar no sec. Leandro diz que já prepara o neto para o tênis, e que não precisa da ajuda dele. Hélio repara no porta-retratos com a foto de Nando e pergunta para Leandro se Nando também é seu neto. Hélio expõe a Leandro, que Nando também treina no sec. A diferença é que o filho da Glaucia tem autorização dos pais. Theo recebe uma chuteira de presente. Leandro diz que o filho da Glaucia tem autorização dos pais.